Quando a gente começa a trabalhar vendendo terrários, você precisa se preocupar muito com o seu custo. Por quê? Se você trabalhar só com plantas que são muito caras, você vai precisar elevar o preço de venda da sua peça, concorda? Por exemplo, a Ludisa é a coisinha mais linda, a Orquídea Pipoca. Só que é uma planta que é muito difícil de chegar no jardim daqui da cidade. E às vezes, quando você encontra, a mudinha é muito cara. E aí imagina, você vai e coloca uma muda muito cara, isso tem que entrar no seu custo. É a mesma coisa se eu tenho, por exemplo, esse terrário aqui, sei lá, eu vendo por 120 reais com essas plantas que eu já estou acostumada. Então, era unha de gato. Aí, de repente, um dia, eu resolvi colocar uma Orquídea aqui que eu paguei 18 reais na mudinha. E aí, eu vou poder vender pelos mesmos 120 reais? Não, porque vai mudar a minha precificação. Então, é muito importante que você veja isso também. Então, se pra mim, conseguir encontrar e depois pagar bem mais caro numa mudinha de maranta, se eu vou ter que elevar muito o meu valor, opa, então eu preciso analisar. Isso vai cair bem no meu custo da minha empresa? Vai manter a minha empresa saudável? Se você não precifica da forma correta e você não faz o acompanhamento dos seus custos, buscando sempre baratear os seus custos, é que nem um terrário que eu fiz. Eu tive um custo, tá, de matéria-prima nessa peça de 20 reais. E é uma peça que eu posso vender por 100, 110 reais. Aí, tem gente que falou assim, não, mas aqui na minha cidade eu não encontro vidro por menos de 35 reais. Você vai ficar comprando vidro de 35 reais? Não! Você vai buscar uma forma de encontrar um vidro mais barato. Então, isso tem que entrar na cabeça de quem começa a trabalhar, seja com terrário, com bolo, com qualquer coisa. É a mesma coisa se você trabalha com suculenta. Quando você vai comprar uma mudinha, você encontra com mais facilidade, o preço dela não é mais barato. Quando você encontra uma suculenta que é rara, ela não é mais cara. Então, tudo isso você tem que pesar ali na hora de fazer.